Bora meu povo, é nóis na fita, fé em Deus e pé na tábua, tamo junto misturado Eita, contar aqui a história de Canarinha com Venturino, que muita gente aí tem curiosidade pra saber como é que foi E a corrida de Canarinha com Venturino não foi uma aposta não, com o Divão não Não foi apostado não, foi... Eu tava uma vez lá no Carneiro, umas corridas de boi lá de Abel, umas corridas de boi de porteira Soltando uns boi lá de corda Aí nós tomando umas cachaça lá, e Venturino disse, Divão Amorim, eu vou pendurar meu ribão Vou pendurar meu ribão, tô ficando réi, e vou parar de correr boi E aqui eu tinha Canarinha que era de fazer folia, é uma raca que me deu muito prazer aí A gente sempre corria atrás dela, os meninos aí pediam pra correr atrás Eu só ia chegar lá na roça, tirava a raca da roça, levava, corria atrás Uma raquinha braba Aí eu disse, ô Venturino Tu desce alguma corrida pra marcar, alguma corrida pra despedida assim, pra ficar marcada? Aí ele disse, não Eu disse, ah, pô, não aposenta o irmão agora não Você vai correr minha vaca porque eu tô pensando de aposentar ela também Ninguém vai correr atrás dela mais não, porque ela já tá veinha E eu vou parar também as carreiras dela, não vou querer mais que ninguém judei com ela mais não Que ela também nunca tinha corrido de posta, eu corria só brincando Aí ele disse, então pronto, bora, eu vou correr mais a Bel Agora eu vou correr de frente, coisa que eu nunca fiz Correndo com a Bel, sair de frente Sempre eu botava a Bel de frente, mas como é pra aposentar meu ribão Eu quero correr de frente, tá bom Vamos marcar Aí eu disse, pronto, você corra a raquinha no dia da minha festa Mês de julho Aí ele disse, não, demora muito Vai demorar muito, vamos botar essa raquinha pra correr logo Vamos botar no dia 26 de janeiro, dia 20 de janeiro Vamos botar no dia 20 de janeiro que é meu aniversário E pronto, então vamos marcar Aí também Eu preparei a raquinha aqui, ajeitei E ele veio com um bocado de amigos bons lá da região de Arco Verde Amigo dele, os amigos meus E, mas, esperando Venturino correr essa vaca Porque ninguém nunca tinha visto Venturino correr uma vaca Correr numa porteira na frente de Abel Até que lá, na hora do pé do pau, lá, dizia Divão, Abel vai sair na frente Divão, quem é que vai sair na frente? Diga, rapaz, quem vai sair na frente? É a vaca Deixa ele correr aí de jeito que ele quiser Hoje é o dia do lazer dele, deixa ele sair Aí, aí vieram dia 20 de janeiro A gente levou a raquinha pro pé do pau Nesse dia, posta, tinha de todo jeito Na raquinha, em Venturino Eu sei que quando a gente soltou a raquinha Eles desceram quase na tarde da raquinha Venturino, Abel Pense numa corrida bonita E foi assim, não foi uma aposta Foi pra ele aposentar o gibão e eu aposentar a vaca Aí ele pegou a vaca, aí não Aí foi uma festa da gota E... Abel chegou pra mim e disse Divão, o Venturino vai te pedir um negócio aí Eu digo, eu tô pronto Ele digo o que é Aí quando ele chegou, eu disse Divão, eu quero essa vaca pra eu levar ela pra Arara Essa raquinha vai mais eu Essa raquinha vai mais eu Eu vou levar ela Lá ela vai ficar aposentada Se ela der uma cria Eu trago pra você a cria dela Se ela der dez cria Eu trago As crias vêm Agora a raquinha não vem aqui mais não A raquinha fica lá Só vem dela aqui um dia Quando ela morrer Eu mando trazer a cabeça dela Eu trago ou deixo alguém pra trazer A cabeça da raquinha pra você Guardar de lembrança aí Tá certo, foi pra levar Eu até fui criticado Por ter deixado ele levar a raquinha Porque não sei o que Rapaz, a vaca tá aposentada Ninguém vai mais correr Ele vai levar a vaca pra zelar Não é pra judiar E assim ele levou E trouxe Três crias da raquinha pra cá Vem pra cá a castanha Foi a primeira Aí a terceira A segunda foi Carolina E a terceira Rapa do Tacho Veio essas três E eu via pra cá Aí Ele ficou zelando dela lá Eu ainda participei Eu ainda visitei Venturino lá Algumas vezes E vi ela lá nos curral A raquinha lá E eles zelando Tinha um carinho danado por ela E Venturino Tinha um milhão de amigos E nenhum amigo de Venturino Teve a oportunidade Que eu tive Que Deus me mostrou Essa oportunidade Pra fazer uma festa Pra Venturino Homenageando ele Principalmente No dia do aniversário E ir aposentando de bom Porque tinha alguns amigos De Venturino Venturino com cinquenta e seis anos Acharam que Venturino Ia viver cem anos Um dia a gente faz Uma homenagem a Venturino Fazer uma homenagem O cara Não tem nem sessenta anos ainda Um dia a gente faz Aí Deus levou o Venturino Ficou só a saudade Um poucos anos depois Ele morreu Ficou só a saudade Era meu amigo de verdade Qual eu recordo Lembro Sempre aqui nas minhas pegas De boi no mato Ele vinha com o caminhão dele De arco verde Aí tirava a raquerama Os cavalos de dentro do caminhão Tirava os couro E ele era quem botava Meu gado da festa aqui Pra soltar pros raqueros Eu dizia Venturino Enquanto você puder Vim à minha festa aqui Quem vai ficar soltando Meu gado é você Botava o gado de cima do caminhão A raquerama conferiu o gado E eu soltava Que era pra correr atrás Aí você vê Hoje As melhores imagens de Venturino As melhores lembranças Hoje De Venturino Foi aqui na Malhadinha Que eu graças a Deus Tive a oportunidade De fazer isso Deus me mostrou Essa oportunidade E eu aproveitei E fiz essa homenagem Pra ele Você vê Venturino tinha um milhão De amigos E não tiveram a oportunidade Que eu tive De fazer essa corrida Aí Venturino Levou a vaca pra lá Diz Venturino ganhou A vaca de Divão Aposto uma Divão E ganhou a vaca Venturino me pediu A vaca pra levar A corrida da gente aqui Era pra aposentar A vaca E o Gibão dele E nesse dia De noite aqui Deu um toro d'água A gente fizemos ali Uma festinha Deu um dia amigo junto Foi um toro d'água Que O lameiro era muito ali E os cabra tomando cachaça E cantando toada E tem aí Hoje as imagens Quando a gente perde Um amigo é ruim Eu mesmo Perdi alguns amigos bons Na tristeza Venturino era um deles Ficou só a lembrança E a saudade E eu dou um conselho Aqui a vocês Vocês gostam de alguém Apoio e cuide Chegue lá Demostre O quanto você gosta Cuide O quanto puder Porque vai chegar Um determinado tempo Que Todo mundo se acaba Só tem uma coisa Que não se acaba Os poderes de Deus Mas o resto Se acaba tudo Você tem vontade De ir na casa De um amigo Não vai Porque não tem tempo Você tem vontade De fazer uma coisa Ah não vou fazer não Porque eu vou gastar muito Mas você está com dinheiro Você está com o tempo Apoio e faça Porque vai chegar Um determinado tempo Que tudo na vida É passageiro Tudo na vida se acaba Aí se você não fizer Vai ficar com aquele remorso Eu poderia ter feito Depois que morrer Não adianta fazer mais nada Depois que você morrer Você também Acabou-se E ninguém está aqui Para sempre A gente está aqui Emprestado Nessa terra velha Eu mesmo Muitas coisas boas Que eu tive vontade De fazer Eu já fiz Uma coisa que eu fiz Que eu Achava quase impossível Nada na vida é impossível É só você querer Ter fé em Deus E querer Peça a Deus Que tudo é possível Eu achei que eu nunca Passaria de mil inscritos Num canal Nunca teria mais Que mil inscritos Lá dentro do nosso canal Onde hoje tem mais De 14 mil inscritos A gente agradece A Deus por isso E segundo A cada um de vocês Que sempre está curtindo Nosso trabalho Merece nosso respeito Nossa atenção E a gente faz de tudo Para mostrar aqui A realidade da vida Para vocês Para que vocês Tenham prazer De estar aí Curtindo nossos vídeos E inscritos Em nosso canal Aí é isso aí Rapaziada Eu Hoje De Venturino Estou muito A lembranças boas E saudade Mas sempre que eu posso Eu faço Quando eu posso Eu faço E quando eu tenho vontade Quando eu posso Estou com vontade de fazer Eu estou podendo Vou lá e faço Saudade Lembrei Venturino O freio Foi meu amigo Demais Um vaqueiro Veterano De boi Corria Atrás Só a saudade Ficou Depois que ele Se ausentou Só tristeza E nada Mais Tudo que eu queria Na vida Que eu pude fazer Cantar toada E brincar É isso que tem que ser Usar de mão E expora E se você puder Faça agora Não deixe nada Por fazer Se tu gosta De alguém Que é competente Demais Pois veja Este conselho Escuta aí Meu rapaz Que bom mesmo É nós fazer E depois Que a gente Morrer Nada pode Fazer Mais Pois a vida É desse jeito E os meus Conselhos É assim Pois faz Sem quanto Poder Que tudo Terá Um fim E é assim Que tem que ser Um dia Quando eu morrer Vocês se lembrem De mim Rapaziada Daqui Fica um conselho Um conselho De amigo Não sou melhor Do que ninguém Não sei mais Do que ninguém Mas eu conheço Um pouco Das histórias Dessa vida Amigos Bom que eu Abracei Cheguei Mostrei Provei Para eles O quanto Eles eram Importantes Para mim E Deus Levou Mas deu tempo De eu dizer O quanto Eles eram Importantes Para mim Agora depois Que o cavão Morrer Fica só A saudade Da lembrança Partiu Dessa vida Para outra Fica só A lembrança E os amigos Lembrando aqui Agora lembre-se Faça Enquanto pode Chega um tempo Que a gente Não pode mais nada Valeu rapaziada É nós na fita Fé em Deus E pé na taba Obrigado a todos Vocês aí Que está inscritos No nosso canal Obrigado a vocês Curtindo nossos vídeos Tamo junto E misturado Fé em Deus E pé na taba